Olha pessoal, nesse exato momento está com vinte e quatro, hein? E aí se dá para ver? Vinte e quatro ou vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, né? Não é isso? Não é isso? Vinte e três centímetros da baleza de número quatro. Tá bom, gente? Nesse exato momento, são duas horas da tarde, praticamente. Pronto, meu tênis está ali, pessoal. Olha pessoal, isso aqui eu acho que deve estar vindo na água, né? Deve estar vindo na água, a pessoa tem que ter cuidado para não se cortar, viu gente? Olha aí. Está vendo? É caramujo. Olha pessoal. Marra, rapaz. Incrível, né? Eu acredito que deve estar vindo na água. É isso aí, gente. Finalizar o vídeo, fico com essas belas imagens. Hoje, dia 12 de setembro, como falei. Barragem de Jati, eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Barragem que tem capacidade para 29 milhões de metros cúbicos e está distante do ponto de captação, que é em Cabralbó, 140 quilômetros. E aqui é um ponto estratégico, porque tem as comportas que levam a água a Paraíba e Rio Grande do Norte, que é ali, né? E lá que leva a água ao Cinturão das Águas. E aí